Uma das músicas mais difíceis do repertório Nesse mesmo lugar E quem vai pode um dia voltar Então esperarei Quando alguém conquistar o seu amor Eu não guardarei rancor Acho que sem perder Acho que sem perder Já não é preciso disfarçar Essas lágrimas estão demais Se é hora de ir, então vai Se é claro eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora Gaspava pra se eu não pude dizer E se o vento hoje sopra a seu favor Não serei mais quem hoje eu sou Acho que sem perder E não será a primeira vez Hoje é você, amanhã será quem for Serei um bom perdedor Serei um bom perdedor E o meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar E não será a primeira vez Hoje, amanhã ou seja, amanhã será quem for E todas E todas as palavras já se calaram Já não vivem o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar pra amanhã junto nos encontre E que passe E que passe a ser vida O que hoje é Só sonho E que se acabem os segredos Se aumente E que se aumente Os amantes de Bruno e Marroni E assim quando eu te peço Que mude o destino Por um minuto E meu corpo encontre em seu corpo No prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu Que podo te abenço De um jeito que você sabe Mais barulho Mas barulho